Fala, meninos e meninas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Física com o Betão. Eu sou o professor Beto. Bom, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Puyé. A Lei de Puyé é uma lei muito importante para a gente trabalhar na parte de geradores elétricos. Vem comigo! Então aqui ó, Lei de Puyé dentro da eletricidade, mais precisamente na eletrodinâmica. Puyé é um cientista francês, um físico francês, conhecido como Claude Puyé. Ele deduziu esta lei experimentalmente. Nós vamos trabalhar aqui teoricamente, mas ele deduziu experimentalmente. Esta Lei de Puyé, ela trabalha com circuitos simples. E como que você pega um circuito que é complexo e transforma num circuito simples? Você calcula a resistência equivalente. Então nós tínhamos aqui um circuito complexo que tinha resistores associados em série paralelo e eu calculei a resistência equivalente. Aí no final disso daí, ficou um gerador alimentando uma resistência equivalente. Então eu transformei um circuito mais complexo num circuito simples. Esse circuito simples, a corrente só tem um caminho para seguir. Ela não se ramifica. Então o circuito é chamado de circuito simples. A Lei de Puyé trabalha com circuito simples. E como que, repetindo, como que você transforma o circuito complexo num circuito simples? Determinando a resistência equivalente. Aí ele fica do jeito que está esse daqui. Então vamos lá. Transformei o circuito no circuito simples. Agora eu tenho um gerador, resistência interna R, força eletromotriz E e alimentando uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente eram vários resistores que eu determinei essa resistência única aqui. Bom, esse gerador, ele vai fornecer uma tensão para alimentar esse resistor. Então olha aqui. A tensão, presta atenção aqui. A tensão fornecida pelo gerador, ó, a tensão fornecida pelo gerador vai ser a tensão recebida pela resistência equivalente. Então o gerador vai fornecer uma tensão e a resistência equivalente vai pegar essa tensão. Nós já falamos que a tensão fornecida pelo gerador é calculada assim, ó, E, força eletromotriz, menos R vezes I, igual. A tensão recebida pelo resistor, primeira lei de Ohm, REC vezes I. Então daqui eu posso tirar o seguinte, ó, vou passar tudo que tem I para um lado e que não tem para o outro. Então vai ficar E igual a REC vezes I, mais resistência equivalente vezes I. Aqui eu posso colocar em evidência o I. Então vai ficar E, I em evidência, REC, mais Rzinho. Então aqui, ó, o I vai ser E sobre resistência equivalente, mais Rzinho. Esta daqui é o que nós chamamos de lei de Poirier, desse cientista francês, Claude Poirier. Então através disso daqui, que nós determinamos qual é a corrente elétrica que passa por esse circuito, simples, bem tranquilo de resolver, né? Bom, agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que acabamos de falar. Então vamos ao exemplo aqui, ó. Um gerador elétrico de força eletromotriz 9 volts e resistência interna interna 1 ohm, está ligada aos resistores elétricos R1, R2 e R3. Onde R1 é igual a R2 que vale 2 ohms e R3 4 ohms, conforme a figura abaixo. A pergunta é qual a DDP, ou seja, qual a diferença de potencial no resistor de resistência R3? Então ele quer saber qual é a tensão aqui, ó. Então a primeira coisa que temos que fazer é ver se isso daqui é um circuito simples. A corrente elétrica entra pelo positivo, ó, olha aqui, corrente elétrica aqui, ela vai passar aqui, vejam que não tem nenhum lugar que a corrente se ramifica, se divide. Então isso aqui é um circuito simples, ó. Aqui o I, corrente passa aqui I, a corrente passa aqui e continua o seu percurso. Vejam que a corrente só tem um caminho para seguir. Então isso é um circuito simples. Bom, como nós comentamos, para eu determinar a DDP nesse resistor, eu tenho que achar esse I. Aí eu pego R vezes I, acho a tensão nesse resistor. Então o objetivo aqui é calcular a tensão no resistor R3. Para isso nós temos que achar o I. E antes de achar o I, eu tenho que achar a resistência equivalente. Vejam que eu tenho R1, R2, R3 em série E. Então para calcular a resistência equivalente é só pegar e somar os resistores. Já falamos em associação em série de resistores. Então a resistência equivalente desta associação vai ser 2 ohms mais 2 ohms mais 4 ohms. Então a resistência equivalente dessa associação é 4 mais 4, 8 ohms. Olha aqui, já descobrimos a resistência equivalente desse circuito. Agora é só aplicar a lei de Puyé para nós acharmos a corrente elétrica. Então vai ficar I é igual a E sobre REC mais Rzinho. Exatamente a lei de Puyé que acabamos de falar. Então I vai ser igual E força eletromotriz 9 volts. Resistência equivalente. Acabamos de achar. Mais resistência interna 1 ohm. Então a corrente elétrica que passa por esse circuito vai ser 9 dividido por 9, ou seja, 1 ampere. Então está aqui a corrente elétrica que passa por esse circuito. Olha, se eu sei que a corrente só tem um caminho para seguir, em todos os resistores a corrente é a mesma. Então para calcularmos, vou até mudar aqui a caneta, para calcularmos a tensão no resistor R3, é só pegar R3 e multiplicar por I. Então U3, que é a tensão no resistor 3, vai ser R3, que vale 4, multiplicado pela corrente que vale 1. Então a tensão, ou a DDP no resistor de 4 ohms, vale 4 volts. Então aqui está uma aplicação direta da lei de Puyé, muito importante nos cálculos de corrente em circuito elétrico simples. Então é isso aí. Eu espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Não esqueça agora de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí. Valeu galera!